Opa, olá, um grande abraço, minha gente. Nós chegando, chegando, chegando com tudo que temos direito. Fiquei preocupada para dar negócio de chuva, pensei nos meus companheiros, limitamente, tinha que parar no supermercado BH, por sorte o BH aqui na Tancredo, tinha que esperar, não tinha jeito nada. Foi rápida, mas um toroca, tá pingão, véi. Olha aqui, nós vamos falar tudo do Atlético, do Cruzeiro, que joga hoje, jogo difícil para os dois, importantíssimo para os dois. A derrota do América, onde ficou muito difícil agora. Isso, de mar da conta, perdeu a grande oportunidade em casa, já tinha perdido contra a Ponte Preta. Mas tudo isso, depois da vinheta, nós já voltamos. Em primeiro lugar, é sempre muito bom estar com esses companheiros. Coisa boa, toda noite a gente tem esse prazer de conviver de segunda a sexta-feira, é bom pro caramba. E a gente ruim, eu tô correndo as legras, viu? Mas eu tô vazando aqui, eu me sinto... E família? Começo cumprimentando... Ô Carlos, eu vou deixar você por último. Porque ele fez aniversário na segunda-feira, ele escorregou que nem quiabo, nós estávamos preparados para pagar a conta. Ia ser, inclusive, na pizzaria do Budão. Ele não ia gastar nada. Mas ele arrumou uma desculpa e ele vazou, não é, viajou na manhã, desapareceu. Meu caro, a Elton Aleixo ainda tá valendo. Já mandei um abraço pra você, mas agora, pessoalmente, que Deus proteja, parabéns. Um pouquinho atrasado, mas a culpa foi sua. Boa noite. Boa noite. Você ri, né? Você ri, boa noite, Ramon. Obrigado aí pelos cumprimentos. Carlinhos, Wanderlei, todos do estúdio. A vocês de casa, vamos tocar a bola. Vamos tocar e vamos que vamos. Meu caro Wanderlei Menezes, Zaguerão do passado. Comentarista do presente. Eles dois vieram de negro. Eu vim de verde aqui, de raiva do América. De camisadeiro. O Wanderlei tá de preto, a Elton tá de preto. O Carlos Cruz tá com a camisa brinda, como sempre. Boa noite, Wanderlei. Boa noite, Ramon. Meus companheiros de equipe. A Elton, parabéns. Né? Muita saúde. Que Deus te abençoe. Carlinhos, Ramon. Mais um Horizonte Esporte. Hoje tem muita coisa boa pra falar, né? Nossa senhora, e como tem. Capitão Carlos Cruz. Que alegria, rapaz. Mais uma vez, boa noite, um abraço, velho. Meu líder, satisfação é sempre minha. A Elton. Felicidades, novamente. Né? O Wanderlei. Ontem já o cumprimentamos aqui, o pessoal de casa. E hoje, se me permitam, eu quero dedicar esse programa ao seu Sebastião. O Sebastião é um telespectador assíduo, tá sempre conosco, lá do bairro Laguna, pai do Laci, zagueirão nosso, lá da Pelada Gregorão. Seu Sebastião, é por você que a gente trabalha. Gente como você que nos dá esse prazer de nos acompanhar diariamente. Muito obrigado de coração. Seu Sebastião, recebo o nosso abraço, meu caro. Você é amigo do Carlos Cruz. Que não esteja certo que você é nosso amigo. Nós vamos conversar falando rapidinho do América, porque nós temos muito assunto, está rendendo muito esse negócio do Thiago Nunes, a saída dele, do Atlético Paranense. Não assinou nada com o Corinthians ainda, gostaria de opinião dos amigos. E nós precisamos analisar a situação de Botafogo, Fluminense, Cruzeiro, Atlético, Fortaleza e Ceará. Nós temos a obrigação de fazer uma análise de um percentual de cada um aí. E lembrando que você que está em casa, tudo que você está assistindo aí, da Multimarcas, você encontra tudo, você faz tudo lá, viu? Tem tudo isso lá na Multimarcas para você. Faça consórcio, faça Multimarcas consórcio. Mas o América acabou, começou bem e viu o jogo, mas não conseguiu furar a retranca do Curitiba. Você foi lá, que você já disse no ar aqui que saiu de Fluminense e foi direto. Então, eu acho que agora, sexto lugar, sexto ou sétimo? Está na sexta colocação. Está na sexta colocação. Ficou longe, Aelto? Ficou muito difícil. No boxe tem uma expressão que é jogar a toalha. Quando a situação está complicada, joga-se a toalha e para-se a luta. A gente não pode dizer ainda, com 100% de exatidão, que está na hora de jogar a toalha, não. Ainda tem um fiozinho de esperança, a gente está, inclusive, vendo os melhores momentos do jogo de ontem. Mas o América vacilou em momentos decisivos, que foram os dois jogos no Independência, contra a Ponte Preta e ontem contra o Paraná Clube. O América perdeu algumas chances, teve uma bola na trave do zagueiro Lucas Cal, perdeu chances de ouro para matar a jogada. Inclusive, esse lance aí foi interessantíssimo. Com o Juninho. Esse cabeceio também, foram várias as chances que o América teve, no primeiro tempo principalmente. Segundo tempo, o América voltou um pouco mais recuado, um time um pouco desligado, e parece que o América está extremamente previsível para os adversários. Aquilo que era surpresa no início do trabalho do Felipe Conceição, agora está muito comum. E o América tem caído nisso. Começou uma monotonia nas últimas partidas. Exatamente, o zagueirão deu bobeira ali, o lateral deu bobeira, né? O zagueiro sai e o volante não vai cobrir no momento, né? Aí falta... E complica. Então o América, em seis pontos, ficou apenas um. Pois é, dois jogadores marcando um. E ali já era um momento de desespero, né? Já era final de partida. Mano, ele correu sozinho, o cara não olhou para ele. Ficou no meio de dois zagueiros. Ficou no meio de dois, cara. Marcaram a bola e esqueceram o adversário. Exatamente. Um erro de posicionamento terrível. Agora, o que eu observei no jogo é o que o Ailton falou. É um time muito previsível. Você não pode viver apenas daquelas arrancadas do Juninho, aquelas dificultações... Com os três volantes, né? Porque o Juninho fez isso a temporada inteira. Então os adversários marcam. O Paraná trouxe um sistema de jogo muito bem estruturado para anular essas jogadas. Porque o desequilíbrio do América, quem proporciona é o Mateuzinho, que não estava no jogo de ontem. O Mateuzinho é que faz o diferente. Então ficou muito fácil, entre aspas, né? Para o Paraná segurar. Aí o Juninho, nesse lance, por exemplo, se é um atacante ou um meia mesmo, finalizador, talvez faria o gol. Talvez, porque no futebol nem tudo é. é certo, né? Mas, e nas oportunidades que teve, que criou, não aproveitou. Mandela, e você não luz daqueles dois zagueiros? Eu tenho certeza que alguma coisa você faria isso. Não deixaria o cara também? Não, não pode. Aquilo é um erro que é fácil de corrigir, né? Porque você tem dois jogadores marcando um. Olha lá, olha. Na hora que aquele zagueiro saiu, esse volante, aquele menino ali, ele tinha que estar encostando lá. Olha lá, ele já tinha que estar lá. Estava errado, foram os dois no mesmo lance. Quer dizer, isso, erro de marcação. O Ricardo Silva tomou a bola nas costas, né? Mochileiro. Um time que... O Ricardo sai para fazer a cobertura. Olha esse de novo. Aí, ó. Então, aí, faltou o Ayrton também gritar, divertir, que o jogador estava chegando. Isso, olha. O zagueiro tentou fazer a linha, né? O Ricardo tentou fazer a linha, ficou na dúvida. Olha, se ele corre ali agora, ele conseguiu, né? Isso, faltou uma comunicação ali para avisar que tinha um jogador nas costas ali. Bom, sexto colocado, o próximo jogo será na sexta-feira contra o Londrina no Estado do Café, oito e meia da noite. Mas, qual é a sua matemática? Quantos jogos a América precisaria? Você ganhar quatro. Em seis? Em cinco? Em cinco. É, e ainda vai ter que contar com alguns resultados. Faz dois jogos em casa e três fora. É, depende da combinação de alguns resultados também, né? Mas está muito difícil. Sabe o que acontece? A gente... Eu sou da seguinte opinião. Quando a gente vê um jogo, a gente tem que criticar mesmo o errado e falar mesmo. Mas, no momento que faltam quatro jogos, cinco jogos, a gente tem que ser positivo. Eu sou positivo, eu acredito, tem que acreditar. Mas é muito difícil. Mas tem que botar, é aquilo que eu falo, tem que colocar o objetivo. Precisamos. Se é que quer subir, tem que ganhar um squat. Então, me responda uma coisa aqui, meu matemático predileto, que eu estou afastando esses matemáticos. Estou com você e não há. O que é mais difícil, para o América ou para o Cruzeiro e o Atlético cair? É mais difícil para o Cruzeiro cair ou o América chegar? Hoje está mais difícil para o América chegar. Está certo. Principalmente porque quem está à frente dele, estão fazendo boas campanhas, as equipes. Estão ganhando. E o equilíbrio entre eles. Bom, o certo é o seguinte. Com relação a... Nós vamos pular agora de uma coisa para a outra. Você já teria a escalação oficial do Atlético aí, que joga primeiro que o Cruzeiro, gente. Nós vamos abrir falando. Está no jeito, né? Veja bem, eu tenho a minha opinião formada. A Elton, Vandela, tem as mensagens também, esqueci. A Elton está aqui, a Elton está no pedaço, pipoca. O negócio é um negócio, bomba, uma bomba mesmo. Eu tenho a minha opinião formada. Atlético, inclusive, não cai definitivamente, não cai. Bola de cristal que falou? Não, é minha opinião, não cai. Não cai, não cai, não cai. Vocês vão passar uma pedazinha aí, meu torcida. Vai cair, não cai. Eu tenho a minha opinião formada. Time ruim, cai. Não, mas acontece que... Não jogar bola, não fica. Acontece que nenhum dos dois é tão ruim assim. Não tem muitos pior que ele. Que é o pior campeonato tecnicamente disputado nos últimos anos. O campeonato está cheio de nego ruim. E, em estando cheio de nego ruim, Cruzeiro e Atlético se sobressaem. O elenco do Cruzeiro não é elenco para a segunda divisão. Não é elenco para a segunda divisão. 9-9-6-4-2-8-4-7-3. Mande a sua mensagem. O programa hoje o Carlos Cruz dedicou ele ao senhor Sebastião. Então, você que chama Sebastião ou que não chama, pode participar conosco. 9-9-6-4-2-8-4-7-3. Mande a sua mensagem. Deixe o seu nome. Beleza? O seu nome e a sua opinião. Se não tiver mensagem, você... Já temos algumas aqui, inclusive, interessante demais. Eu vou ter que filtrar aqui algumas coisas, né? Porque não posso, nesse horário, dizer o que está escrito. Mas tem duas frases aqui, fora David e fora David. E outra perguntando assim, por que o David, que não dá assistências, que não faz gols, ainda é titular no time? É o Lucas de Ribeirão das Neves, de Justinópolis. Lucas, eu não sei responder assim, porque eu já estou com o saco cheio desse David. E estou começando a ficar com o saco cheio do treinador também, porque não... A não ser que não tenha um outro jogador no Cruzeiro que possa marcar uma presença. Um garoto sub-18, sub-19. Será que a confiança é tão grande desse treinador, nesse rapaz, que não... Quem sabe ele faz gol hoje? Olha... Quem sabe? Mas nós não vamos falar do Atlético. Quer ver, ó, porque a escalação vai pra tela. Não sei se o Atlético, qual é o time, mas vou saber agora o time do Atlético que joga contra o Goiás. Na tela, seu Carlos Cruz. Cleiton, desculpa, Cleiton, Patrick, Hever, Igor Rabelo e Fábio Santos, normal. Zé Welleson, Elias, Cazares, Luan, Otero e de Santos. Então, ou seja, está voltando... É o que teve melhor. Não, está voltando, está voltando com o Zé I, tudo pro time. Quer dizer, os dois da base que estiveram bem no jogo já ficaram fora. Já foram pro banco. Marcine, Marcine. Aí o argumento é de que não são jogadores mais cascudos, nesse momento é importante. Só que o Fábio Santos saiu do time porque ele amarelou na independência. O jogo saiu da independência porque essa turma tremeu na independência pela cobrança da torcida. Então, pô, qual é? Qual é? Vai ficar nessa do... No discurso do incentivador Patrick? Você quer ver... Motivador de torcida? Vamos lá, torcedor. Põe torcedor no campo pra jogar que vai fazer mais do que esses caras. Você quer ver que vai ficar brabo com a saída desse jogo é o Wanderlei. Depois o Ayoto vai comentar a respeito. Tem base, Wanderlei. Não. Aí, pra mim, teve pressão aí. Aí teve alguma coisa externa aí pra fazer isso aí. Porque, realmente, o que a gente... A gente tava percebendo que o Casares não tava jogando por uma determinada pressão. A diretoria parece que tomou vergonha o próprio treinador e começaram a corrigir, né? Jogar duro com ele. Só que todo mundo esperava o Marquinhos e o Bruninho nesse jogo. Agora, ontem a gente começava aqui com o Carlos. Eu preferia o Marquinhos e o Bruninho começando o jogo. E, se conseguir um resultado, colocar os jogadores mais habilidosos pra segurar depois a partida. De uma maneira... É muito mais fácil. Agora, se você começar um jogo, sabendo que o time que vai jogar é diferente, o time não vem na retranca. Ele não vai vir na retranca. Todo mundo tá achando que o Goiás vai vir aqui jogar contra o Atlético na retranca. Ele não vai jogar. Não vai. Então, acho que é um jogo difícil. Meu cara Elton, olha aqui. O Atlético hoje é o 10º terceiro colocado. Tem 36 pontos, certo? Cada uma vitória, ele pode ir à 11ª posição. Sim, sim. Perfeito? Agora, ultrapassa Fortaleza e Vasco. Agora, por outro lado, se perder uma derrota, ele pode terminar a rodar em 15º lugar. Exatamente. Na porta da zona de rebaixamento. Aí tá lá batendo. Opa, cheguei, hein? E aí, esse tio que joga... Pois é. Inclusive, aqui o nosso telespectador aqui, o Miguel Passos de Betinha, tá falando assim. O que a diretoria do Atlético está fazendo com a torcida é brincadeira. Hoje, olha o que o Carlinhos estava falando e olha o que o torcedor está dizendo aqui. Hoje, o poderoso Goiás chega com o jogo com grandes chances de vencer o Atlético. É muito interessante isso, porque o Carlinhos está falando desses jogadores cascudos, só que eles estão cascudos até demais. Agora, tá precisando de mais mobilidade. Exato. Chega disso. O time do Atlético hoje, ele não está impondo respeito. É por isso que os times chegam aqui no Independência, chegam no Mineirão e encaram o Atlético como se estivesse em casa, tranquilamente. Na pré-Libertadores, o Atlético jogou aqui a pré-Libertadores. Eu me lembro muito bem, eu até trouxe esse assunto à tona aqui, eu conversei lá com o Valdir, com o Todinho, que foi volante Atlético, por exemplo, e eu perguntei, o Valdir, depois dessa derrota aqui no Mineirão, a gente tem alguma expectativa para a sequência da temporada? Não, o time vai melhorar. Eu falava, eu temo. E eu temia tanto e a profecia está se concretizando. O Atlético hoje é um time que não impõe medo a outra equipe, a qualquer equipe. Nós vemos aí, há pouco tempo, a Chapecoense veio e ganhou do Atlético com autoridade, que é um time extremamente limitado, e não teve medo de encarar o Atlético, encarou de peito aberto, fez dois. O Bahia bateu o Atlético. Poderia ter feito mais. O CSA, que nunca tinha feito gols no Atlético, fez dois. E o Atlético hoje vai encarar o Goiás necessitando de uma vitória. E para falar com toda sinceridade, mas com toda sinceridade, se o Atlético vencer hoje o Goiás, para mim, está sendo uma meia zebra. Bom, eu até quero, eu entendi, até o telespectador, que eu entendi que ele tenha falado em termos prejorativos com relação ao Goiás, poderoso Goiás. Eu entendi dessa forma. Posso estar até equivocado, eu peço desculpas. Mas não é questão de ser poderoso, é que o Goiás está fazendo a segunda melhor campanha no retorno do campeonato. O Goiás está com uma campanha espetacular. Não está tremendo, tremendo, tremendo. Volta para falar mais, porque o jogo do Atlético começa às oito da noite, certo? Cruzeiro, nove e meia. E nesse meio tempo você vai ligando, 996-428-473. Manda sua mensagem aqui, porque o Ailton está com a bola toda, está com o astral lá em cima, como sempre. E vai ler sua mensagem aqui no Horizonte Esporte. Vamos lá!